Olha o tamanho, olha o tamanho disso, caralho Nossa, eu tô queimado, hein? Quase fui Oi pessoal, bom dia Já são nove horas Eu tenho exatamente uma hora pra chegar no aeroporto E acabei de ver que acabaram os bancos do voo E eu fui tentar fazer o check-in Só tem aqueles bancos especiais, aqueles bancos conforto E que custa? E aí eu tentei fazer o check-in E a empresa aérea quer me cobrar um banco que eu não queria Na verdade eu queria, só que eu não queria pagar por ele Então eu não pude fazer o check-in Tá uma correria aqui E estamos indo agora nesse instante pra Campinas E depois pra Arara, São Paulo Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Acompanhe comigo Que o Senhor lhe vai fazer coisas grandiosas, eu creio Eu acho que não teve uma única vez que eu fui pro aeroporto que eu não tava atrasado É? Aham O Senhor Tom viajando já faz uns sete anos Todo final de semana, acredita? Tô atrasado, como sempre Tchau Acho que eu tô atrasado de novo Eu tentei fazer o check-in Mas Os assentos já não estavam mais disponíveis Só aqueles assentos conforto E quando eu selecionei um assento que eu tenho o direito pra sentar, né Aí A Azul queria cobrar Quase 50 reais pelo assento E mais a bagagem também que esqueceram de adquirir Quando compraram a passagem Hoje foi tudo mais corrido Porque A Tati, ela precisou viajar A trabalho E Ela que cuida de todas as coisas Então Eu tive que deixar as crianças no colégio Tive que alimentar os gatos Fechar todas as janelas Pros gatos não se jogarem Do décimo primeiro andar Olá, tudo bem? É pra Campinas Campinas? Eu tentei fazer o check-in Não tinha mais assento Normal E aí Ele foi me cobrado Daí o assento especial É, eu vou Deve estar lotado já Ó, o assento que eu tenho aqui É no corredor, tá? É o único Os dois últimos E o mais pra cima que eu tenho é no 21 Tá? Tudo certo, né? Tudo certo, senhor Obrigado Ai, consegui despachar a bagagem Consegui não ultrapassar o peso Consegui chegar no horário Dei comida pros gatos Água Tirei o cocôzinho deles da caixa de areia Que tava um cheirinho Levei as crianças Pro colégio Dei lanche pra elas Deixei o cartão do banco em casa Pra elas comerem pizza Comprar uma comidinha Deixei o dinheiro da babá Deixei a chave do apartamento Fechei as janelas pros gatos não se jogarem Consegui terminar de imprimir Bom dia Obrigado Pra variar a correria Esse perfume aqui é muito bom Ferrari Black O preço é bom também A fonte da sua alegria Todas as pessoas Na verdade Elas procuram a felicidade Elas procuram ser felizes Certo? Buscam De muitas formas Tentar ser feliz E vão em psicólogo Achando que A depressão pegou elas Põe a culpa no casamento Põe a culpa nos filhos Põe a culpa na correria Põe a culpa no trabalho E na verdade O que eu tenho visto E o que hoje nós compreendemos É que a chave da sua felicidade Está diretamente ligado Ao propósito de Deus Na sua vida O que Deus chamou você Pra fazer E realizar pra Ele Algo que nós costumamos dizer E eu digo sempre E repito sem parar Encontre o seu chamado E você viverá feliz na terra Você desfrutará o melhor de Deus O favor do Senhor Estará sobre a sua vida Porque junto com o chamado de Deus Está a unção do Espírito Santo Eu tenho visto as pessoas Correrem atrás do poder de Deus E buscarem Ele Isso é lindo demais Porém Algo que nós precisamos entender É que o poder de Deus Em alto nível Vai virar sobre você Mediante o propósito de Deus Ou seja Se você estiver fazendo O que Deus quer que você faça Estando no lugar Que Ele quer que você esteja E alinhado com épocas e estações Ou seja Fazendo o que Deus quer que você faça No lugar certo Na hora certa Encontrando o seu propósito Você viverá feliz na terra Bom dia Obrigado O senhor está aqui no corredor É, às vezes Esses dois gols A gente veio de Campinas também Deu duplicidade Deu? É Ai meu Deus Pô desculpa querido Vem aqui né É Só um instantinho Está bem apertado aqui E o meu assento Deu duplicidade Ah é? É Eu estou indo para trás Para vocês poderem vir Tudo bem Se o senhor quiser guardar também É melhor mesmo Porque senão esse povo vai me atropelar aqui É a última vez É a última vez Ô meu Deus Desculpa aí pessoal Já passou a sua padrona ou não? 13D Estou só tentando chegar Obrigado hein Acharam o assento para mim Claro Desculpa o senhor O senhor está na 13D É Acho que não é a 13D hein O senhor está em qual? 10D Ah então Então Aqui é a sua filha É 12D Pronto Está ótimo A gente um C duplicou Já tinha um senhor sentado lá Aí me informaram Que seria o 13D Fui até o 13D Tinha gente Também Aí agora Estou sentado nesse lugarzinho Bem confortável Aqui Tem espaço para dois bancos Graças a Deus Todo gordo gosta desse lugar Muito bom isso aqui cara Tinha gente 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 Tchau, tchau. Olha só que legal, Romanos capítulo 8, versículo 28 diz E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vocês viram o que aconteceu com o banco do avião? Qual que é a probabilidade de acontecer, de dar duas duplicidades no mesmo voo? Eu queria muito sentar naquele espaço conforto para poder ter mais espaço para as pernas, só que o valor do banco daquele assento era 50 reais, mas Deus sabia que eu queria aquele banco conforto e ele armou toda uma situação. Resumindo, Deus mexeu os pauzinhos e eu sentei no assento conforto aonde eu queria. O que Deus pediu para você fazer para ele? Quando você faz o que Deus quer que você faça, imediatamente, imediatamente todas as coisas começam a acontecer para o teu bem e tudo que deseja o teu coração vem ao teu encontro. Por isso, eu disse, já no começo, você fazer o que Deus quer que você faça é o segredo da felicidade do ser humano. Estou esperando o pastor chegar. Falaram que tiveram um pequeno atraso. Algo que a igreja está voltando a entender é de que a fonte do poder de Deus em alto nível e a fonte da felicidade é fazer o que Deus quer que você faça. Comando específico, local e data. Perfeitamente alinhados, você estará dentro do propósito de Deus. Quando nós falamos sobre o chamado, nós estamos falando sobre funções ministeriais. A Bíblia, ela mostra que tem cinco ministérios. Apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Cada um desses cinco ministérios, na verdade, são funções. E cada um deles tem dons latentes. E essa é a parte legal. Por exemplo, obrigado, querido. Açúcar tem aqui, né? Olha que bonitinho o cafezinho. Continuando, cada um desses cinco ministérios, ele recebeu de Deus os dons latentes. O que são isso? São os dons mais fortes. Cada um de nós pode receber cada um dos nove dons. Cada um de nós pode carregar e manifestar todos eles. Mas, cada função ministerial, cada um dos cinco ministérios, tem os dons latentes. O que são isso? São os dons mais fortes. E todas as vezes que você ministra, eles se manifestam. Todas as vezes que você ora, se manifestam. Todas as vezes que você prega o evangelho, se manifestam. Então, essa é uma das chaves para você descobrir qual o seu chamado. Qual o propósito de Deus na sua vida. Por exemplo, o ministério de profeta. Esse é fácil. Quais são os dons que são mais latentes sobre o ministério profético? Profecia, revelação e discernimento de espíritos. Profecia, revelação e discernimento de espíritos. Quais são os dons que são mais latentes sobre o ministério do mestre? Basicamente, palavra de sabedoria. Discernimento de espíritos também. Para ele identificar se a igreja está aceitando a palavra ou se não está aceitando. Mas, basicamente, palavra de sabedoria. Qual é o dom mais latente sobre a vida do evangelista? Dons de curar e operação de maravilhas. Então, alguém que é um evangelista nato, alguém que foi chamado por Deus para evangelizar, todas as vezes que ele ministrar, as curas vão acontecer. Todas as vezes que ele ministrar, os milagres vão acontecer. Isso é algo natural, é algo automático. Então, aquele que se diz evangelista, ele precisa ter sobre a sua vida uma capacidade, em primeiro lugar, de ganhar pessoas para Jesus assim, com muita facilidade, sem fazer força. Ele simplesmente encosta em alguém atrás nas costas, começa a conversar e imediatamente a pessoa já foi salva. Então, isso é algo incrível. Ele vai na panificadora e ele fala de Jesus e a pessoa aceita o Senhor. Ele vai no mercado e ele encontra alguém e o Senhor diz para ele, para falar com a pessoa, porque o casamento dela está machucado, está ferido, passando por dificuldade. E o evangelista, ele aproveita essas oportunidades para ganhar pessoas para Jesus, sabe? E em cinco minutos de conversa, às vezes em dois minutos, ele vai direto no ponto onde a pessoa está passando a dificuldade, a pessoa, ela se abre, porque não teria como você saber da vida da pessoa, porque você nunca viu, você não a conhece. Então, a pessoa deduz, meu Deus, só pode ser Deus na vida dessa pessoa. E aí ela se abre e ali o evangelista, ele aproveita e diz, Jesus tem solução para a sua vida, você não quer entregar a sua vida para Jesus. E a pessoa chorando, entrega a vida para Jesus com muita facilidade. E ele colisiona salvações. E falei pra você, a cara dele, cara! Eu vi que quase saiu um punzinho aí, que você deu uma forçada. Eu vi que seria uma forçada. Oi pessoal, o pessoal já está me esperando para descer, já vieram me buscar para o evento hoje à noite, então já estou atrasado, bastante atrasado, muito cansado, não consegui descansar nada, não consegui dormir nada, porque tinha muita coisa para fazer, olha a olheira no meu olho, está vendo de onde vem esse pé de galinha, é de dormir muito pouco, mas estou muito feliz, vou tentar gravar mais alguns pedacinhos para você ver como é maravilhoso servir o Senhor Jesus dentro do propósito que Ele te chamou para fazer, que Deus te abençoe, até mais pessoal, a gente já se fala. Ele é liberado sobre a sua e sobre a minha vida e sobre a vida de todo aquele que crê em Jesus, não é por merecimento, mas é presente de Deus para você. Esse poder não vem sobre você e sobre mim porque nós merecemos, mas Ele vem porque nós precisamos, Ele vem não porque você é santo, mas Ele vem sobre a sua vida para te ajudar a viver em santidade na presença de Deus. Mas, olha, esse poder extraordinário do Senhor, Ele vai te ajudar a você ser transformado no Filho do Senhor. E isso é o que a igreja esqueceu de ensinar. A unção de Deus, ela é mais importante para Deus que a vida do ser humano. E se você carregar sobre a sua vida esse extraordinário poder, eu tenho uma notícia para você, você se torna prioridade no Reino de Deus. E é por isso que os ungidos de Deus, eles oram e acontecem, por isso que eles dizem, Deus, eu preciso agora, por favor, atente o teu servo e Deus responde na hora. Por isso que os demônios não lhe tocam. Por causa dessa função extraordinária. O que os demônios não lhe tocam. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Olha que chata que ela é Você que tá pilotando o Leme aí? A Tati que tá de pilota A Tati que tá de pilota A Tati que tá de pilota Eu costumo dizer que quando você encontra o seu chamado em Deus Você se torna como um avião Você levanta voo para voar nos altos níveis de Deus Enquanto você está fazendo o que as outras pessoas querem que você faça Você vai viver sempre limitado Mas quando você está alinhado com o propósito de Deus Fazendo aquilo que Ele quer que você faça Você se torna um avião E você voa para os altos níveis de Deus Você desfruta do melhor dessa terra Eu espero que esse vídeo tenha servido para alguma coisa para você E de todo meu coração eu espero que você se encontre no chamado de Deus na sua vida Agora eu vou acordar a minha amada E já tá na hora de embarcar Tchau 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 Tchau